Gente, estamos dentro da cozinha do Mamma Mia, lugar diferente que talvez pouca gente conhece, né Gustavão? Nós vamos mostrar o processo para vocês e alguns equipamentos que nós usamos para fazer as pizzas que são entregues na sua casa. Começando por esse balcão refrigerado aqui, que deixa a parte do processo em si muito mais saudável e gostoso, né Gustavo? Os ingredientes ficam refrigerados a noite inteirinha. E hoje a gente vai mostrar para vocês a pizza de costelinho. Você pediu uma pizza de costelinho, a pizza de filé mignon, a pizza de camarão é feita na hora. Coloca na chapa e faz a montagem e manda para você. A montagem é mais ou menos isso como você está vendo agora. Todo o processo feito na hora para você receber a pizza na sua casa. Então temos o profissional que faz esse processo. Depois daí vai para onde, Gustavo? Vai para o forno e depois vai para a finalização. Então vamos conferir agora entrando no forno. E é claro, aqui na Up TV você vai ver o antes e vamos ver o depois como vai ficar essa delícia de pizza. Muito bem Gustavo, nós mostramos aí a pizza saindo do forno, entrando e saindo do forno. E agora, qual que é esse processo? Ele vai fazer a finalização da pizza, né? Colocar os ingredientes pós-forno. Detalhe, o molho, o barbecue que vai nessa pizza é receita exclusiva da Mamma Mia. Hum, o cheiro que está por aqui está incrível. Então você conhece o Mamma Mia, aproveita para o seu endereço. Estamos aqui na Avenida Brasil 1750. Escolha a qualidade. Peça Mamma Mia.